Salve Residente dos Nove Mundos, tudo bem com vocês? Há um tempinho atrás eu fiz um story pra avisar em cima da hora de uma live que ia rolar, na verdade do segundo dia da live que ia rolar do Aina, do Vardruna, e eu acabei comentando que eu já tinha tido a oportunidade de assistir eles ao vivo em 2007 no festival em Brasília, em que eu fiquei lá acampado durante uma semana com o acampamento Renactment e aquela coisa toda. E lá não rolou só o show do Vardruna, lá rolou também teve um dia em que o Aina estava lá no meio da galera, batendo um papo e tocando algumas músicas de forma acústica e isso foi bem legal. Foi uma coisa bem pequena, eu assisti sentado na grama, tinha pouca gente por lá, então foi bem bacana. Mas bem, a questão é que eu acabei gravando algumas coisas nessa época e aí eu lembrei e resolvi trazer pra cá. Como eu disse, são trechos, eu não gravei tudo, eu estava gravando pra mim só pra ter um registro e agora com essa questão do canal e tal resolvi trazer pra cá. Então eu espero que vocês curtam. Nesse primeiro vídeo aqui eu botei o trecho da Ferru, né? E da poesia que é feita sobre o Ragnar, da forma como ele morre sendo jogada no fosso, no fosso de cobras, isso aparece no Vikings e tal, é bem bacana. E botei uma legendinha embaixo também pra poder acompanhar junto, beleza? Então, eu espero que vocês gostem. Num próximo vídeo eu vou tentar trazer uma parte em que ele fala sobre o uso dos buckle horns, que são uns chifres de cabra que eram usados pra se comunicar à distância antigamente e que ele usa como instrumento musical, porque na verdade é um instrumento musical e ele aplica isso dentro ali das músicas do Vardruna, beleza? Então, espero que vocês gostem e é isso. Até a próxima! Tchau, tchau! 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 Muito obrigado. 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 Obrigado por estarem até aqui mais uma vez e até o próximo vídeo. Obrigado.